Dizem Ordem Dizem Ordem Wawuzum-ye Thong Yorabi naye feminye Atekrixi fone vele no Ah Yorabi te diskite Hey Jorabi vole no Abedoike walerela Ususu makanu nira Amame nina fila chero, na figuose koro Namena nina fila chero, awashire kama yara bila Chonebe kuma, kotiye naludebe kuma, dolo jila mselendo Chonebe kuma, niste kutebe kuma, dolo jila mselendo Nite kena, nite fwane ma, amabe nidiye nyote Ndiye nyemoba kena, nita moba fwa Ndiye nyemoba kuma, amabe nidiye nyow Waterman mselendo Nita mbe kuma, nita mbe kuma, nita mbe kuma, dolo jila mbe kuma, wadi dusu suma kwaye Aifatena, ngananatena, nemiribendi a nyumodela Aya mkumbe, jarabilenka, molade me zeka, anturumatize Aya nene, jarabilenka, nemiribendi a nyumodela Ama ben nina, filajero, nafigo sentoro Na ben nina, filajero, awashireta maria rapira Abenwele, shufela, lela Abenkori, shufela, lela Bebe, abennega, shufela, lela Monson, niche, agabara Noa, nia, don Suku, lana Iye, yolo, kadisa Abennega, shufela, lela Bebe, bebe Abennega, shufela, lela Abennega, shufela, lela Monson, niti, aga, shufela, lela Shuku, lana Shukadisa Bebe, nabizu, ke Bebe, nabizu, ke Bebe, nabka, resse Oka, dibe Nabizu, nike, nela, bofe Mewe, karinye Na, kale, nike, nela, mofe Nikuna, karute Anugele, mao My baby, mara wawaya zijana Hatutu, nunele Hatutu, nunele Maibibibara wawezijana nanto Hatutu hakirila Kumakanuma tutu hakirila Aluka joma kukuke Aluka joma Mboka rajoi nina muma Chevaru lukukenya nindo lukukenya Que le ente Teyo ima Bebe ente yo ima Chevaru lukukukenya nindo lukukukenya Que le ente Ah, ah, bebe Musu do lukukenya nindo lukukenya Que leñe Mboka joma Mboka nai nina muma Bebe shuko nana Shuko nana Bebe shukarisa Nangata restorana Nipitirite menake Ananyungo soro karekuna Nanyanyungo soro yeno Anata pwetila Anata dronke pwetila Namara yeno Ambetami Mboka joma Mboka joma Mboka joma Soko nana lukukenya Soko nana lukukenya Anaya lukukenya Amém. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.